Abertura Olha, nossa senhora Essa bola passou ali à esquerda Do gol do Vinícius Tem cobrança, o Eriton Tem o Patrick Allan também O Patrick na perna esquerda Vinícius Saiu errado o Vinícius Eric Salles Escorou Olha a chegada, a bola de trás A batida do Igor Vinícius Coloca essa bola lá no setor ofensivo Fez o levantamento E Penta ajeitou o Muriqui Na sequência acabou errando o Fabinho Chegou de carrinho por trás Se fosse seguir a regra aí, Matheus Vai ser expulso o Fabinho E eu avisei, hein, nesse primeiro tempo Tô mentindo, Matheus? Correto, cartão vermelho Uma entrada completamente desproporcional Bola no meio de campo Não era um lance de perigo A favor do Pouso Alegre A gente tá vendo na repetição O jogador tá de costa Ele dá um carrinho acertando o pé de apoio Justo segundo amarelo E consequentemente vermelho Olha o Lucas Marques Abriu pelo lado direito Levantamento Rodriguinho Gol Aí já vem o Pouso Alegre na resposta Tentativa de cruzamento pra área Olha só Abra a batida Que que é isso? Já havia levantado a bandeira, né? Antes ali o Marco Santos Vai na frente Era o Muriqui quem buscava o domínio Olha a chegada por aqui Abatida pro gol Mais uma vez Colocou na entrada da área Olha a chegada do Bauer Abatida pro gol Isolou Do outro lado Quem vem buscar a bola é o Erington Na entrada da área Tem o Paulo Henrique Preferiu com o Jonathan na ponta Passou direto Deixou pra trás o Kevin Cruzamento pra área Vinícius Espeta essa bola um pouquinho Mais à frente De evolução do Pablo Roberto De calcanhar pro Kevin Colocou na frente Leonan Na saída do goleiro Não tá valendo nada Porque levantou a bandeira Por ali o Marco O Wesley Criticado aqui Do Adriano Neto Que tá acompanhando A transmissão com a gente Olha o levantamento Bola pra área Tem o desvio de cabeça Na trave Olha a sobra Richard O Erington Aí colocou na entrada da área Boa bola do Patrick Alain Olha a batida Vinícius Vamos ver essa chegada Por aqui Vinícius Wolf Primeira participação dele no jogo Leva no fundo Mas se aproximando do gol Vinícius Mais uma vez Richard Franco Já disparou Leonan tá pedindo Bola pra ele Posição legal Rolou Olha a chegada do Remo Gol É do Remo Entrega a bola pra ele O capitão Vinícius Fim de jogo No Manduzão No Manduzão